Olá, você que nos acompanha aqui no canal 4 da NET, a TV Câmara, nós estamos começando mais um programa Fique Por Dentro. Aqui você sabe mais sobre os serviços, sobre tudo que é, cursos, aquilo que está disponível para a cidade de São José do Rio Preto que você talvez não conheça. Hoje eu converso com o pessoal aqui do Alarme, que é uma instituição que está presente na cidade há mais de 20 anos e pouca gente sabe muito bem o que acontece ali. Então aqui comigo a Creuza Manzali de Toledo e a Mara Lúcia Nespolo. Nespolo, isso mesmo? Creuza, conta pra gente então um pouquinho da história do Alarme. A Alarme é uma associação hoje, a Associação Lar de Menores, mas ela tem desde 1951 a fundação, a origem ali como consórcio, que eram 13 prefeituras. Com as mudanças das legislações, precisou sair de consórcio porque cada município é responsável pela sua história, pela sua criança, pela sua educação. Então aí em 1992 nós começamos a tirar o internato, levar essas crianças para suas famílias, porque eles não eram órfãos verdadeiros, eles eram órfãos de pais vivos. Aquele pai que não quer, aquele pai que tinha preconceito, então deixava a criança lá. Então na época, eu estou lá voluntariamente há 25 anos, está completando esse ano, Bodas, né? De tratando o Alarme e a gente sentia que as crianças eram muito revoltadas, muito rebeldes e também não eram menores infratores para ficar em abrigo. Mas assim, para a gente entender, então quando foi criado era uma unidade de abrigamento? A abrigamento, na época que foi criado. Depois, em 1992, para cá, nós resolvemos estudar o caso, uma equipe multidisciplinar e vimos que eles precisavam voltar para seus lares. Não obrigatoriamente para a família biológica, mas para uma família que aceitasse a situação deles. Assim nós fizemos, nós tínhamos 90 crianças de 0 anos a 18, né? E eles, em vez de menores adolescentes, eles eram menores carentes, né? Porque era isso que era a carência deles. E aí nós começamos, nós fundamos uma escola. Hoje a escola funciona como se fosse uma escola particular. Ela é uma escola que é conveniada com o município, com o estado. Mas ela é uma escola nossa, ela é particular. Ela não tem... o modelo pedagógico é nosso. No contraturno, nós temos o convênio com assistência social, onde tem esporte, várias denominações de esporte. Temos artes, para melhorar a concentração dessas crianças. Também o aspecto do bordado, do tricô, da coordenação, nós temos isso. Temos oficinas de padaria, temos oficinas de cozinha. E nós temos mais ou menos 16 oficinas. Nós temos orquestra, nós temos hoje até um convênio com a Fundação Lehman, que é onde a criança trabalha muitos joguinhos no computador. Ele tem uma disputa, é uma delícia. A gente fica doido para também entrar, participar com eles ali. Então, nós temos... o período fica um período integral. Só que uma parte é para a educação, outra parte é para a assistência social. E as nossas crianças, eles chegam lá de manhã, eles tomam o café da manhã, eles tomam a merenda às 10 horas, eles almoçam, eles têm a merenda e eles têm o lanche da tarde. Então, eles vão embora alimentado. Um outro detalhe, a nossa escola, assim, eu sempre tenho o maior orgulho de dizer isso da escola, nós não temos ronda escolar, porque as nossas crianças... Nós nunca tivemos um boletim de ocorrência realizado lá. Nunca precisamos, nem o professor nunca apanhou, né? Então, é muito tranquilo, assim. Às vezes, o conselho tutelar ou o juiz encaminha crianças que estavam com problema em outras escolas públicas. Quando ele muda o núcleo dele, de residência, de equipe, da turminha do bairro, ele é outra criança. Então, nós atendemos por volta de 63, 64 bairros, né? Porque hoje o Rio Preto tem muitos bairros, periferia, região central, que às vezes a mãe trabalha próximo dali. Então, eles passam o dia todo, não dão trabalho, eles brigam, brigam. Eles fazem arte demais, uma delícia, porque o espaço é muito grande. A alarma é muito grande, o espaço que eles podem usar, que eles podem brincar. Às vezes, a gente fala, é proibido subir na árvore, mas eles sobem. Eu também subia quando era criança, você e todo mundo. Então, eles fazem isso, é a credidade deles. Mas eles não ficam o dia todo na casa deles, o que eles fariam no contraturno da escola? Ou ficaria no celular, na internet, na TV? É o que a nossa sociedade tem hoje para oferecer para os nossos filhos. Também é uma forma de tirar da rua, né? Porque muitas crianças vão para a escola pela manhã e no período da tarde... E os pais trabalhando. Ou os pais ficam ausentes dessa formação. Ali com a gente, não. Eles passam o contraturno com a gente. Ou eles estão na oficina de esporte, ou eles estão na oficina de reciclagem, Ou eles estão na orquestra, muitos tocam violino. Nós temos uma orquestra que é uma graça, entendeu? Não dão trabalho, aprendem violão, aprendem violino, aprendem o computador, tem digitação. Se alguém machuca lá, nós temos um agente de saúde que pega essa criança, bota no carro, vai até o hospital, liga para a mãe, a hora que a mãe chega, essa criança já foi socorrida, já foi atendida, se estivesse na rua. Entendeu? Então, é uma visão que, às vezes, a população não tem. Eu escuto muito dizer assim, Ah, as crianças da alarme fazem uma bagunça no terminal. Será que é só a criança da alarme que faz bagunça no terminal? Toda criança faz bagunça no terminal. Toda criança faz bagunça em todo lugar. Ele está na idade de brincar, ele tem energia para isso, entendeu? Agora, lógico que você, quando tem uma criança, é uma coisa. Quando você tem 50 chegando no terminal, eles dominam mesmo, eles furam fila, eles fazem isso. Mas nós fazemos isso também. O adulto faz isso no banco, faz isso no supermercado, ele sempre dá um jeitinho. É meio cultural o brasileiro fazer isso. Então, eu não acho que é a criança da alarme. Mas eu acho que parte também da visão que nós, que não conhecemos a alarme, temos da instituição. Qual que é o perfil dos alunos hoje do alarme? Eles são encaminhados, eles são matriculados. De onde vem o público de vocês? É uma coisa tão engraçada, porque começa a brotar a criança lá de todo jeito. Por quê? Nós temos, por exemplo, o bairro. Se uma criança muda para um bairro novo e nós não temos ninguém daquele bairro, e começam as mães a perceberem que uma criança que mudou para lá vai para alarme e fica o dia todo, a mãe está tranquila, a criança está aprendendo, eles já começam a procurar. Lógico que tem uma triagem, tem o problema da idade, que a gente atende dos 6 anos aos 17, porque nós temos o ensino fundamental 1 e 2 e temos o ensino médio, que é o chamado colegial. Eles aparecem, outras, muitas escolas, as escolas públicas encaminham muito, porque a criança que às vezes tem uma dificuldade, ou veio de outra cidade, veio de outro estado, é muito comum isso, que a família veio para trabalhar na cana, na indústria, e a criança não está bem alfabetizada, ela não consegue acompanhar, vários diretores encaminham para a gente. Uma outra coisa que a gente recebe muito lá também são as meninas que estão grávidas, que às vezes, para ficar na escola... Adolescentes. Adolescentes. É melhor ir para a gente, nós temos lá, nós temos duas assistentes sociais, que é bancada pela Secretaria da Assistência Social, nós temos a psicóloga, nós temos agente de saúde, nós temos duas coordenadoras pedagógicas, nós temos a diretora da escola e nós temos a cozinha. Então, tudo isso é um diferencial. Então, a população, às vezes, não sabe disso. E isso é uma coisa que o juiz sabe, que os promotores sabem. Hoje está iniciando o planejamento de 2015. É maravilhoso, está todos os monitores, todos os inspetores, todos os professores. E quem abriu hoje, por exemplo, o planejamento foi o doutor André, que ele é um promotor da infância. Então, ele já... Quando ele conheceu o Alarme, ele falou assim, nossa, mas por que a gente não conhece isso? Porque o senhor não veio nunca aqui, agora o senhor vai ficar amigo do Alarme. Então, na inauguração, vários promotores e juízes foram até a inauguração do Casarão, que é uma outra parte. É um espaço maravilhoso, sabe? É muito criativo, as crianças brincam. Eles brincam ainda de bolinha de gude, eles brincam de amarelinha. Mas essas crianças são encaminhadas pela justiça? Ou a pessoa fala, não, eu quero que meu filho estude no Alarme. Ela pode ir até lá? Pode. Ela pode ir até lá. Ela vai passar por uma triagem, porque ela precisa ter a condição financeira, que ela realmente não pode... Essa triagem é a questão financeira. A questão financeira, é. A primeira coisa é a questão financeira. Porque nós não podemos colocar uma família que tem uma renda de 10 salários mínimos lá. Entendeu? Não é essa a nossa função. É realmente atender a criança necessitada. Então, a gente discute muito. As crianças, quanto menos a renda, menor a renda, mais é a criança que fica na Alarme. Outra coisa, nós também não podemos tirar uma criança que é o irmão. Seu irmãozinho chegou na idade do primeiro aninho, ele vai para a Alarme como qualquer outra escola, porque é a família... É prioridade. É prioridade para a gente, né, Mara? Então, tem toda essa triagem. Mas a prioridade maior é a renda menor. Sim. Você estava me falando que você é voluntária. A Mara também é voluntária lá? Não, eu sou. E qual que é a sua função lá? Que a Creusa está falando bastante. Vamos deixar a Mara falar um pouquinho. Eu estou lá há 17 anos e estou na terceira função. Entrei lá como coordenadora de escola, né, em 1998. Aí, depois, fui para a coordenação de oficinas e hoje sou coordenadora de eventos. Então, eu falo, eu não sei se eu sou boa demais ou se eu sou ruim demais. Mas é um trabalho muito bom, muito... É maravilhoso o trabalho lá. Quando eu fui para lá, nós começamos com 75 alunos. Quantos alunos vocês têm hoje? Hoje temos 600. Meu Deus, é bastante. Então, evoluiu. Começou do primeiro ao quarto ano, que ainda era quarto ano. Depois, foi gradativamente, né, os quintos, sextos, sétimos. A gente sempre começa o ano com 600 e termina com 700. É, é verdade. Existe essa questão de se matricular depois? Tem, a demanda é muito grande. Aí vem o conselho tutelar e pede, aí vem o juiz e pede, aí vem a patroa e pede. E aí, não sei. Então, vocês também trabalham em parceria. Eu também. A justiça também determina que vão para lá ou... Eles pedem, eles nunca impõem. Isso é muito importante, né, Mara? A Mara cuida muito da triagem no período de férias, eles não impõem. Eles pedem. Dá para vocês receberem uma criança? Então, isso é uma parceria muito legal. Eu vejo assim, a Mara que mais atende isso, né, Mara? Nunca a gente é... Dificilmente alguém vai impor. É, as condições a gente vai encaixando, dá preferência para o conselho tutelar, para o CRAS também, eles caminham, né? Então, porque a criança vai meio período para a escola e o outro, ele fica na rua. Então, eles recolhem mesmo, né? E quando a criança é encaminhada, ela vai para estudar e já fica para as oficinas ou existe casos de serem encaminhadas apenas para as oficinas? Não, não. Ela é o período integral. Quando ela entra lá, ela tem que frequentar o período integral. E a Alarme tem parcerias para sustentar? Tem. Essa é a parte mais difícil, né? Nós temos um convênio que é, se nós pensarmos em termos de prefeitura, 50% da nossa verba são convênios com a prefeitura. Tem um pouco, 10% com o Estado e o restante nós temos, porque nós temos o privilégio de ter uma área nobre que foi doada há muitos anos para o consórcio e associação e que a gente tem algumas locações. E quando não tem as locações, nós fazemos eventos, né, Mária? Eventos, é. Fazemos pizza, fazemos jantar, fazemos feijoada, fazemos de tudo. Feijoada, é. Mas para quem estuda lá, é inteiramente gratuito. Tudo, nós damos todo o material escolar, uniforme, o passo escolar também, cinco alimentações, né, diárias. Então, os pais não têm custo nenhum, não têm despesa nenhuma. Sempre seguindo, então, a questão da prioridade, o público prioridade. Isso, também. É, tem que ter uma renda até três salários mínimos, né, e estar assim, necessitando mesmo dessa vaga, né. Às vezes, a gente dá uma apertadinha na sala de aula para atender algum caso que precisa realmente, né. Então, a gente vai encaixando, dando um jeitinho. Creche vocês não têm, é só então partir do seu... Não, ainda não. Não, mas é creche, não. É porque você estava me dizendo que inicialmente existia aí essas crianças pequenininhas. É, porque a criança ficava, na época de internato, ficava dizendo, por exemplo, a mãe é presa. É, onde é essa criança? O juiz encaminhava para lá. Às vezes, nós tínhamos crianças lá de dois, três meses. Incrível como era isso há 25 anos atrás. Isso era um... Hoje em dia, não mais. Não, não mais. O encaminhamento do juiz é sempre a partir do 6 anos. É, 6 anos e ele liga e pergunta sempre às assistentes sociais, olha, você pode acolher uma criança? Olha, não tem vaga aqui. Aguarda que a gente vai verificar a sala de aula, se ele comporta mais uma cadeira, mais uma carteirinha. É, tem esse detalhe. Vão encaixando como pode, né? Eu estou impressionada, não sabia que vocês tinham 600 alunos. Nós temos lá. E tem uma característica bem legal. Foi feita uma pesquisa e o que foi notado, a alegria das crianças de lá. Então, lá é um ambiente muito gostoso, eles gostam de lá. Temos vários alunos que começam do primeiro ano e vão até o terceiro no ensino médio. Então, é uma... Isso para a gente é muito... É um retorno muito bom, né? Nós estamos aqui conversando, então, com o pessoal do Alarme, que está explicando para a gente como funciona essa instituição tão antiga aqui na cidade. Se você ainda tem alguma dúvida, pode ser que as meninas falem dela depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV AIDS. Faço o teste. Por você e por todos. Forte o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, nós estamos aqui transmitindo o programa Fique por Dentro. Hoje nós conversamos com o pessoal aqui da Alarme. No primeiro bloco eu disse o Alarme o tempo inteiro. E aí a Mara e a Cris estão me corrigindo aqui. Acho que muita gente chama do Alarme, né? Mas na realidade é uma associação. Então é da Alarme. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. A gente conversou aqui no primeiro bloco que existem os cursos, né? As aulas pelo período da manhã. E à tarde vocês têm cursos, oficinas. O que são essas oficinas? O que vocês disponibilizam? Os pequenos, que é o primeiro fundamental, eles têm as oficinas pela manhã. Então eles chegam na Alarme, eles vão para as oficinas. Então os pequenininhos, eles têm... Normalmente eles vão para o futebol, para o futebol, para o futsal. Eles têm vôlei, recriação demais, os pequenininhos. Porque eles realmente chegam lá com sono. Muitos chegam com sono, até não. Aí eles vão... Mas quem não tem sono às sete da manhã? É. Todo mundo. Mas eles saem da casa deles às seis da manhã. Então... Dependendo. Tem mãe que trabalha entre as seis horas em algum trabalho, tipo hospital, em algum lugar, restaurante. Ela deixa a criança seis horas para a gente ir lá com a nossa cozinheira. É. É, porque ela tem o horário de trabalho. Ela passa lá, deixa a criança e alguém cuida para ela poder trabalhar. Então esses menores, eles ficam no espaço de oficina. Aí eles vão para a oficina de reciclagem, aí eles fazem as coisas com argila. Às vezes eles fazem coisa com massinha, porque é para mexer com a coordenação. Depois o fundamental dois, que aí vai do quinto ano, eles têm... É o contrário. Eles têm sala de aula de manhã. E o contra-turno é que eles vão para as oficinas, porque aí eles já estão com toda a corda, né? E esses pequenininhos vão para a sala de aula no período da tarde. O pessoal do ensino médio só fica um de manhã. Eles têm... Nós temos a Mara e a nossa assistente social procuram muito ter convênio, por exemplo, com o Senac, com o Senai, com o Filadelfa, com várias outras entidades de cursos profissionalizantes. Era isso que eu ia te perguntar. A Alarme não tem curso profissionalizante. Nós não temos profissionalizantes. Então o pessoal que é do ensino médio e que vai para um curso profissionalizante, eles são liberados após o almoço. Se eles não vão para o curso profissionalizante, eles ficam na Alarme. Vocês facilitam essa inserção nos cursos profissionalizantes? Sim, essa é a função da assistente social e da coordenação pedagógica. Por quê? Ele não pode ir para a casa dele com 15 anos e ficar sem fazer nada lá. Então ele fica na Alarme. Aí eles ficam lá ajudando os monitores, ou eles não querem fazer oficina, porque chega numa idade que eles são os aborrecentes, que eles acham, ah, eu não vou fazer isso. Então eles têm outra atividade. Eles vão, sabe, vão para a digitação, vão para... Parado ninguém fica. Não, não fica. E a Mara foi muitos anos coordenadora das oficinas. A Mara pode falar de cada uma com mais detalhes do que eu, porque eu sou voluntária lá e vou lá só... Dá palpite nas oficinas. Como que funciona? É, nós temos oficina de futebol, basquete, vôlei, judô. Temos até campeão de judô, né, que foi para disputar. Eles vão para campeonatos e vão passando de fases. E vão se classificando, né? E tem costura, artes manuais, a reciclagem, a horta, totalmente orgânica a horta, né? Então nós temos várias atividades ali. E eles realmente gostam de ficar ali. Sim. No primeiro bloco vocês me diziam que vocês funcionam também à base de parcerias. Também. Quem quiser ajudar a Alarme, como faz? Nós temos várias formas de ajudar. Ele pode ser um contribuinte mensal. Ele vai lá e fala, olha, você me manda um boleto em branco, pode ligar, é 3226-4100. Nós mandamos um boleto em branco, ele contribui conforme a situação dele por mês. Ele pode falar, olha, eu quero mandar um dinheiro esse mês. Em outro mês, não. É um contribuinte espontâneo, que nós chamamos. Não, mas eu quero ser um voluntário na Alarme. Ótimo. Seja bem-vindo. Vai ter muito serviço. Nós temos voluntários que vão para a cozinha, tem voluntários que vão para a costura, tem voluntários que vão para o bordado. Tem voluntários de todos os direitos. Essa costura, esse bordado é para quê? Porque nós fazemos vasares no final de cada semestre. Entendeu? Ah, eu posso ir lá só uma vez por semana bordar? Pode. Ele pode ir lá e vai ajudar a bordar. Entendeu? Ele pode levar o bordado para casa e trazer depois, porque isso vai para os bazares. São rendas que a gente usa para reverter para as oficinas. Ah, eu quero ajudar só nas festas. Ótimo. Pode lá que nós vamos botar. Desde a queda, não quero ser cozinheiro, mas prefiro servir na festa. Também ele pode ser um voluntário. Vocês fazem festas com uma periodicidade? Ah, fazemos. Porque a gente tem um buffet de voluntários lá. Então, por exemplo, você quer no seu condomínio fazer uma festa junina? Nós vamos lá, montamos a festa. É só ligar e falar, olha, eu preciso e contratar vocês aí. Olha, que interessante. Aí a Mara vai atrás. Essa é a função hoje da Mara. Nós temos, por exemplo, o casarão ficou lindo, maravilhoso. A Mara já vai falar desse casarão. Dele, né? Então, ficou lindo. Nós estamos lá para alocar. Nós temos um refeitório que a gente loca para festas de final de semana. E comporta mil pessoas o refeitório. Então, se você quiser fazer uma festa tranquila, colocar brinquedos, você pode. Nós temos um refeitório. Você pode botar 600 pessoas sentadas. Eu conheço o alarme de passar em frente. Eu não sabia que era desse tamanho que você está me dizendo. Não, vocês precisam visitar o alarme. A Mara fica lá à disposição o tempo todo para receber as visitas. E tem gente que vai? Vai. E quem vai se apaixona também. Porque fala, eu não sabia que tinha tanta coisa aqui. Então, a gente convida todos para irem, para conhecer o trabalho, conhecer as crianças, conhecer os locais, que realmente muda o conceito. Eu acredito que deu mais visibilidade agora com essa reforma do casarão. Eu passei por lá esse fim de semana e achei que ficou muito bonito. Por que foi reformado? O que foi feito? O que vocês pretendem que vocês fizeram? Então, é um espaço multioso. Tem as oficinas também e tem para locação. Então, tem para vários casamentos, aniversário. Então, se quiser para 80 pessoas, tem o espaço. Se quiser para 100, para 150, 400. Então, nós temos vários espaços lá. E vale a pena conhecer porque ele ficou totalmente reformulado, ficou totalmente... Rústico. É, muito rústico. E o visual dele ficou muito lindo. E essa verba arrecadada com o aluguel, ela vai toda revertida para o aluno? Isso, para completar, né? Vocês já faziam eventos assim? Nós fazíamos essa festa junina em condomínio, lá também. Vocês iam para o local? Isso, também. Fazíamos no refeitório feijoada. E também lá no local. E agora ampliamos o local de eventos, né? Uma coisa que é legal falar assim, que a reforma, por exemplo, do casarão, foi uma verba da Secretaria de Desenvolvimento. Que foi uma verba que nós conseguimos através do deputado Rodrigo Garcia, que ele mandou uma verba de 500 mil para a reforma, por causa das oficinas, e ele transformar aquilo num espaço multiuso. Lógico, se você for fazer uma reforma na sua casa com 500 mil reais, você não ia fazer metade daquilo lá. Porque a gente teve muita gente que doou trabalho, teve gente que doou material, teve gente que doou dinheiro. Então, parecia a multiplicação dos pães. A gente não acreditava que fosse acontecer aquilo com 500 mil reais, entendeu? Mas aconteceu. E a gente tem lá no refeitório também, né? Também, é. Uma verba da Adrades, através do Rodrigo também, de 80 mil a dois anos atrás. E aí, um, ah, eu estou afachada. Outro, ah, eu estou, sabe? De repente, falava assim, não, vamos fazer. E depois, no último, veio um projeto do Fernando Capês para fazer a climatização. A climatização, né? Aí, ah, não vai cortar a parede agora? Vai, nós ganhamos, nós vamos fazer. Então, é todo climatizado. Inclusive, o feirão da Caixa Econômica Federal, o ano passado, foi lá. Foi lá. E esse ano tem a proposta também para o feirão fazer lá também. Então, nesse calor de Rio Preto, quem quiser fazer o seu evento lá, pode ficar tranquilo, porque está climatizado. Embaixo é climatizado. No casarão, ainda não. No casarão, é só janelas, é muito ventilado, é uma delícia. Mas já estamos providenciando a parte elétrica para aluguéis de ar-condicionado. Quem quiser fazer a festa lá. Que bacana. Que bacana. Então, eu queria que vocês reforçassem. Então, quem quiser conhecer a Alarme, pode procurar por vocês. Pode procurar a Mara, que fica lá o dia todo. Mas pode também entrar em contato comigo. A Mara está lá através do telefone 3226-4100 ou pessoalmente lá. Lá não tem portão trancado. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu acho que muita gente, né? Você precisa conhecer agora. É verdade. Todos convidados a conhecer. Vale a pena. Vocês têm quantos trabalhadores voluntários hoje? Vocês sabem dizer? Se eu for fazer uma festa, eu posso contar com 80, 100 voluntários. Por quê? Porque é uma briga. Eles falam assim, os funcionários falam assim, olha, eu posso ser voluntário e trago meus pais. Posso trazer meu marido? Posso trazer meu filho? A gente fala assim, gente, não precisa de tanta gente, mas... Os pais dos alunos também se voluntário? Os pais dos alunos, as mães, entendeu? Também gostam. O que é difícil para eles é a questão da locomoção, né? Eles moram em bairros muito longe e tal. Mas durante o dia eles têm essa disponibilidade. Agora, nós temos muita gente da sociedade que adora trabalhar nas nossas festas. Nós somos muito organizados com as festas, somos muito metódicos com as festas, porque realmente quem vai lá precisa de encontrar melhor alimentação, melhor espaço, um melhor sorriso, sabe? Então, isso a gente... Então, reforçando quem quiser ajudar a Alarme. Pode ser voluntário e pode também ajudar com sua contribuição. Com a sua contribuição, comprando convites, fazendo de novo. Montes, montes de... Várias e várias formas de ajudar. Vocês já trabalham lá há algum tempo? Já devem ter acompanhado o desenvolvimento de muitas crianças. Vocês conseguem ver o resultado do trabalho de vocês? Com certeza. Olha, é uma coisa assim, por que eu estou na Alarme até hoje? Todo ano tem a formatura das crianças no final do ano. Eu continuo chorando, eu choro toda a formatura. Porque eles aparecem lá, indo para a faculdade, terminando faculdade, dando aula. Gente, é maravilhoso. E eles voltam lá para contar, para mostrar a esposa, mostrar o filho, vai com o filhinho. É, voltou para os filhos. Então, eles continuam com o amor na Alarme também. E os projetos para esse ano, então? Quais são de vocês? Nós conseguimos um projeto através do ICMS de futsal, que deve iniciar dia 20 de fevereiro. E entramos com um projeto de judô, tênis e da cultura. Para esse ano que nós vamos entrar na concorrência do projeto, do ICMS também. Então, esse ano, realmente, a Alarme vai estar bombando de coisas. E também com essa questão do casarão, que é uma novidade. Também, que vai ser uma fonte. É uma novidade, é. Então, ele está sendo procurado também para as noivas tirarem foto. Ah, porque é muito bonito lá. Porque é lindo, é arborizado, né? Então, eles vão, os fotógrafos estão levando as noivas para tirar foto. E vocês também vão abrir para festas de casamento? Vamos, vamos sim. E vocês fazem festas também, como você disse, nos condomínios? Também. Leva aí o pessoal? E vamos fazer tudo. Precisamos ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. É. Então, quem quiser procurar vocês, tanto para ajudar, quanto para ser aluno, é só procurar lá. É só procurar lá na Alarme. Eu queria, então, que vocês deixassem, cada uma, alternadamente, uma mensagem, para que as pessoas vão até lá, vão conhecer. E também, para quem quiser procurar para ser ajudado ou para ser aluno lá. Olha, eu vou dizer o seguinte. É só conhecendo a Alarme para ter o orgulho que nós temos lá. Tem que conhecer. É muito gratificante. Minha melhor escola é a Alarme. Porque eu aprendo todo dia que eu chego lá e saio muito melhor do que entro. E é só ir lá, conhecer, ajudar, de todas as formas. Sempre tem uma forma para ajudar. É só fazer uma visita. Eu também queria estar convidando, né? Para fazer uma visita lá. Porque quem vai lá muda o conceito e se apaixona. E quem trabalha lá também fica porque se apaixona, né? Não são todas as pessoas que conseguem trabalhar lá. Mas quem fica é porque gosta, porque se dedica. Então, eu convido a todos para que vão lá para conhecer o espaço e estar junto com a gente também, tá? Muito obrigada, meninas. Obrigada, minha. Eu reforço, então, aqui o convite. Para quem quiser conhecer a Alarme, é só procurar pela instituição, ligar. Tem o site também que a gente está colocando aí para vocês conhecerem. E quem quiser conhecer, então, fica lá procurar a Creuza ou a Mara para conhecer, para contratar, para ajudar. Enfim, existem ali inúmeras possibilidades para ajudar a instituição. Esse aqui, então, é o programa Fico por Dentro. Aqui você conhece um pouco mais as instituições de São José do Rio Preto, aquelas que oferecem atendimento, curso, cultura. Enfim, uma gama de possibilidades que talvez você que está em casa já ouviu falar, como é a questão da Alarme aqui, mas não conhecia. E para você saber mais também, você pode acessar o nosso site, o www.riopreto.esp.leg.br. E se você tem alguma sugestão de instituição que você quer ver aqui, conversando com a gente, manda para a gente no jornalismo.com.br. Você também acessa o nosso conteúdo pelo nosso site. E esse programa vai estar aí na nossa grade de programação. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. E até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo. 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 Abertura